Eu dei uma bela farmada, uma bela preparada no jogo, então meu personagem já tá no 103 já, entre aspas, né? Então, eu mudei o Leonel para Mago e eu fiz uma build mais voltada pra me dar uma cura e também me dar mais dano de gelo, porque eu tava farmando bastante de dragão. Acho que eu consegui uns 270 de coisa de dragão, eu gastei um pouquinho, ó, tô com 51 ainda aqui, só que eu tô com mais 200 guardados, acho que é 170 que eu tô com isso guardado, tô com bastante desses guardados. Aí já deu pra eu comprar um Crystal Port, que eu não sei onde eu vou tacar, mas tudo bem, ainda, vamos ver. E eu tô com umas pedrinhas barcas aqui e acho que na bag eu tô com 19, então eu tô com bastante recurso, tá? E o Leonel tá no V91, eu tô no 103. E assim, do mapa em si, eu acabei colocando um Crystal Port aqui, na Ilha Vulcânica. Eu tenho um em Bagbatau, eu tenho um no Posto do Retiro, eu tenho o próprio da Fila de Harveja ativado, o próprio de Vermont ativado, eu tenho o do Posto de Guarda da Fronteira, um que eu coloquei em 1, e eu tenho no Jardim dos Espíritos 1. Que eu lembro, não tenho mais outro lugar, entendeu? De, assim, de preparação, que eu tenha que fazer, que eu me lembro assim. Então, agora... Para todo mundo descobrir tudo que tem pra fazer, ou quase tudo que tem pra fazer nesse mundão enorme, nós finalmente vamos entregar o Cristal Tercepi. E assim, começar a nossa jornada para retomar nosso título de Sobrando. E também, enfrentar o dragão, o destino do Nascente. Mas, antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno top padrão. Pega um aí do petisco, chumos, amigos, e bora se divertir. Mas antes, deixa que ele já encarquece o coração, se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá! Vou me entregar um negócio. Vamos entregar o sanguinho de dragão pra ele. Oi, tio. Ô, montão. Caramba, tem que entregar 15 pra ele. Você já tem? Incrível! Isso não é um pequeno futebol. Eu tenho que admitir, eu não pensava que você tinha muita chance de sucesso. Nossa! Sério? E aqui você está. E isso, isso é precisamente o que eu preciso de completar meu trabalho. Ok. Você deu os cristais de circepe a Ambrosius. Espera que eu estou... Ah, eu estou no lugar errado. Espera aí. Terminada. Terminada. A minha alma é ainda mais sublime do que eu esperava. Eu devo entregá-lo para o Senhor Facer, por uma vez. Mas, mayhem. Agora, eu não posso deixar isso em suas mãos. Eu não posso deixar isso em suas mãos, mas só eu posso fazer isso. É bom mesmo, senão sua cabeça já ia rolar. A espada da sucessão vil, vitalita, mais 3 mil de ouro, 6 mil de XP. Licença. Leve a sucessão vil a Fasus. A gente não vai ter que levar até ele, né? Entrega a espada da sucessão vil a Fasus. Que bom que vocês três vieram. Uhum. Há algo escrito aqui. Não poderia me suprar para tomar um pique. Você vai se juntar materiais aqui, monstro. Pô, eu já tô com uma daquelas flecha, como fala? Aquela flecha que a gente pegou da esfinge. Aquela flecha que dá pra comprar com um negócio de dragão. Que mata na hora. Qualquer coisa. Eu tô com aquilo preparado. Porque se o filho da mãe vier com gracinha. Ele vai tomar uma. Ele não vai saber nem de onde ele veio. Eu tô com um pouco... Como fala, que eu fiquei horas e horas e horas farmando. Horas e horas e horas matando um monte de dragão. Eu não vou dar meu sustento pra esse cara, não. Será que ele vai estar mesmo? Eu acho que ele vai estar pra cá, né? Enquanto isso, Palácio das Chamas, Porta Selada. Ixi... Muito esquisito isso Muito esquisito mesmo Agora sim a gente pode abrir isso Que merda é essa? Eita Ah Eu percebi que é grande Eu não preciso me avisar que é grande Agora onde essa Budega tá indo Essa bodega não vai vir aqui né Vai, vai vir Meu Deus Tá vindo É Ah mas ele tá na água Eu quero lutear Meu Deus O que o Arthur tá fazendo com ele? O que é isso? Não pode ser Senhor Faizus Não pode ser enfrentado por aqueles que esperam ver amanhã O que você tá fazendo aqui junto com ele? Tá Ah vou ter que ir pra lá Beleza Boa Vamo Vamos vamo 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 gente Só cuidado pra não morrer. Chega, 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 chega. Pô, ele tinha que ter quebrado a ponte pra gente passar. Vai. Onde é que essa desgraça tá? Eu tô me preparando psicologicamente. Vamos. Caramba, isso é lento, hein? E eu gastei dois itens de coisa pra ver se você... Pra ver se você vinha mais rápido. Eu quero que ele venha no chão, porque se ele tiver item pra dropar... Eu não quero que dropa na água, porque você não consegue eu pegar. Vocês tão muito louco que eu vou lutar com isso. Eu ganhei isso daqui. Quero nem saber. Vamos, meu filho. Vem. Vem. Ó. Ui, a Vitalita. Ué, ele não morreu? Ué, ele não morreu. Gente. Não tem mais não, né? Gente, e agora? Eu estou fazendo, senhor, à sua disposição. Não. Não. Não vou disparar outra sem querer, né? Meu Deus, não deu certo. E agora? Eu vou tentar pegar ele aqui nessa ponte. Ué, se a flecha é uma flecha aniquilante, é porque que... Será que tem alguns que não dá certo? Meu Deus, onde é que eu estou indo? Tenho um pouco tempo. Tenho um pouco tempo em si mesmo. Bem, ele está vindo ainda. Mas que bosta Meu Deus Gigantos, nem sei quem é Nível 104 Derrotou rapidamente Nossa, se isso for rapidamente, imagina se eu tivesse demorado Sério? Eu atirei a flecha dele Cadê o mapa? Sei lá, em algum ponto aqui É porque quebrou essa ponte, né? Então, eu atirei Quando ele encostou, acho que aqui Entendeu? Ele andou por todo esse caminho até aqui Sério? Oh, será que deu loot lá embaixo? Peraí gente, que eu tô com medo de descer e me... Errar Ixi Peraí Tem alguma coisa? Não Tem nada não Tá bom Tchau, tio Bem Vamos onde a gente tem que ir Não, não quero o cartão da loja Tchau Onde é que eu tenho que ir? Caramba, tá me zoando que eu tenho que ir até aqui Ah, vamos lá, né? Isso me lembra Eu aprecio você carregando nossos itens pesados Mas deixe-me saber se você precisa de uma mão Ué, cadê os inimigos dessa rota? Será que o jogo tirou por causa do gigantes? Vão, gente, vão, gente, vão São muito lerdos Tá Vamo, 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 vamo Ainda bem que um sabe o caminho Oh, gente, eu tô nervoso Tô indo pro final do jogo Armei tanto Minha vida inteira Praticamente Minha vida inteira Esse ox cartão foi destruído. Seja em seu guarda. Sejamos em uma luta simila. A criação seria inteligente, mas não deveríamos deixar isso nos alterar em nosso cor. Torre do Reluzir da Luz. Entrada. Parece que a poupeta de pedaço já parou. Ah, o imbecil está aqui. Tá. Covardão. Controle, quando aparece. Vem. Deixe-nos pressar. Duvido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tá me zoando. Caramba, cês tão gostando de explodir uma ponte atrás de mim, hein? Ah, tá me zoando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, você não me jogou, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê esse filho da mãe? É, ele sumiu Foi só pra me atrapalhar Elixir unipotente Exatamente o que eu preciso Pra casos de emergência Pô, eu deveria ter voltado Eu não deveria ter usado a vitalita Eu deveria ter voltado o ponto de checagem Nossa, tem uma aqui Não, não quero nada não Telefraindo Só queria abrir isso aqui mesmo Saque não Sério? Sério? Nossa, vocês não estão me dando nada de... Pera aí, que a doidona lá está girando demais. Sério? 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 Eu estou tentando do jogo de bom! Vamos! Não! Seus esforços são por não ter razão. Agora, simplesmente veja como este mundo hollow e frutuoso é realizado por minha mão. Gente, a Pachi mata? O ritual está completo. O dragão vem. Não é o dragão. Veja! O dragão de Royce! Por meu poder, o dogma dos dragões não é feito. Esse não é o dragão. É, o verdadeiro você não controla não. O que é o dragão? O dragão vem. O dragão vem. Não Cala a boca e dorme aí Não querendo É a Urika? É a Urika? Ou é a Urika? Eu te ofereço uma escolha Dê-me essa vida na minha cruz E ir embora de este lugar Ou estiver e lutar Pediável A hora que você faz a escolha Vem Dê-me o caminho Que você iria olhar Vem E você viver Para aclarar o seu trono cobrado Nem ferrando Nem ferrando O DRAGON O DRAGON O DRAGON O DRAGON O DRAGON Não tem nada a ver com isso Coitado não tem nada a ver com isso O DRAGON Nosso parê é terminado Nós temos que cumprir nossas regras Eu como DRAGON E você como DRAGON E você como DRAGON Climb em mim Nós vamos para a partir do nosso verdadeiro batalhão Caramba. É, o outro tentou fabricar o que não devia. Sério, não podia só me levar pra lá em vez de ficar aqui em cima? Admirando a vista. O que é que é isso? Oi. 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 O que é isso? 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai O que é isso? A luta. Oh! Alas, eu estou morto. Alas, eu estou morto. Mas ele está surgindo. A minha vida só vai formar um ring. Um ciclo não terminado. Eu sempre perdiço. Até mesmo a minha vida em suas mãos. Talvez, talvez, a sua vontade é grande enough para dar um fim para isso. Virou pó. Pô, não tem loot, não? Não tem loot. Podia ter dado um cristalzinho, pelo menos. Uns 10 cristalzinhos. Vamos. Vamos aplaudir. Eu não ganhei nada. Só uns aplausos. Eu mereço aplausos. Eu mereço aplausos. Ué, cadê sua voz? Oh, que chique. Muito bem vestido. É, o outro merda morreu na nossa mão. O outro sei lá onde ele está. Né? Seu azulzinho está aqui. Você está aqui. Eu esqueci seu nome. Você não vai falar seu nome, não? Gente, eu esqueci seu nome. Eu sei que é com B. Eu estou tanto tempo nesse jogo fazendo tanta coisa que eu esqueço do nome das pessoas. Mas, enfim. Tá bom. Eu fico sentado aqui? Eu fico sentado aqui? Eu fico sentado aqui? Essa música me dá vontade de ir no banheiro. Fazer o número 1. E ficar balançando de um lado pro outro. O corpo. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Eu acho que eu farmei demais. Acho que a luta final fácil. Assim, eu upei todas as minhas coisas. Menos o sopo de dragão. Eu sopo de dragão. Preocupar com o negócio de magia. Eu tenho um item de um bicho que não tem agora. Paz. Por não se sopram de varrof. Eu vou passar minha vida inteira sem saber pronunciar essa bodega. Quem assiste o meu canal e já está acostumado deve estar se perguntando. Por que diabos ele não fez ou começou a fazer a famosa revisão de final de jogo? Porque quem disse que acabou? Moço. Esse final tá xoxo, você sabe, né? Esse final tá muito xoxo. Por que eu quero mais, o jogo é muito bom. Por que eu quero mais, o jogo é muito bom? Não, não é o mundo inteiro. Não, não é o mundo inteiro. Hum. Moço. Se eu não pudor dizer. thema Natasha. O Hino, que é muito bom prazer a sua verdadeira. Você ainda vai resistir a sua ilude, Ao afinear a sua vitações de necessidade... Inclusive o토 do teu coração reclamado creia a message do Freunde o nosso, E você pode abandonar ele. E você pode abandonar ele. Todo mundo que você tem que conhecer como realidade... é a criação do grande. O que você tem que ser perdido? Seja perdida, ninguém pode morrer. Mas se desculpas ainda assaltar seu espírito, talvez você possa reaffirmar a escolha. Pode ser. Hum... O fato desse mundo. O olho dele ficou macabro agora. É um certo medo. Não deseja desmantelar o mundo, apenas como eu faço. Hum... Eita preola... Sim... Sim... Vamos acabar com esse ciclo. Nem eu nem estou, meu filho. Credo. Não. Estou fora. Não. 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 Credo. O que é isso? O que é que você é, e é o meu desejo, que você possa viver essa vida de propósito, o tempo chegou para você voltar, mas meus filhos vão ver você lá em seguro. Então vamos para casa, juntos. Para um mundo, sob a lei que você tem. Para um mundo que você tem. Esta é a sua vontade? Ahn, sei lá. É, eu acho que o moço de capuz ficou puto da vida. Moço de capuz? Moço? Onde é que eu estou? Meu Deus, o que que eu fiz? 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 Compartilha com os amigos que é muito importante. Se você não for inscrito no canal, já aproveita e se inscreve e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.